Música 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 Meu Deus O telefone consertou Atende lá, Laura Eu não, Música Ai, mas atende lá logo, pô, deve ser o Fabinho Meu Deus do céu Sai, Música 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 Alô Alô Quem tá falando aí? Seu Gonzalez? Quem está falando aí? Ô, seu Gonzalez, aqui é a Candelária Tá lembrado? Claro, Candelária Por Deus O que que está havendo aí no Brasil? Estou tentando telefonar há séculos e ninguém atende É que, ô, seu Gonzalez O telefone tava quebrado Só sabe como é que é, né? Aqui não é a Europa, nem sempre as coisas funcionam Eu sei muito bem como são as coisas por aí, Candelária Mas que história é essa do meu filho ligar dizendo que ia fugir, hã? O que está acontecendo comigo? E a Paula? Cadê a Paula? Já liguei milhares de vezes pra casa dela e pra da Olga e ninguém atende É, sabe o que que é? É Não, tô ouvindo, senhor Tô ouvindo Sabe o que que é, seu Gonzalez? É que a dona Paula e a dona Olga ainda não devem ter chegado em casa É que Tá tudo muito confuso aqui Ele está todo mundo atrás do Fabinho Ninguém sabe dele Como? Meu filho sumiu? Hã? Sumiu? Não, não sumiu não, senhor Fugiu Por minha madre Como fugiu? Por que ele tomou uma atitude dessas? Ô, seu Gonzalez Eu não sei explicar direito Eu acho que tem alguma coisa a ver com o seu Roberto Roberto? Que Roberto é esse? É o namorado da dona... É o ex-namorado da dona Paula É, o Fabinho ficou muito apegado a ele Aí quando seu Roberto foi embora Não sei, o menino começou a arrombar os armários É, jogou pó de mico em todo mundo Jogou cloro na piscina Ih, foi um terror, uma coisa horrível Aí ficou todo mundo em pânico aqui na academia Sem saber quem tava fazendo aquilo Meu Deus, meu Deus Como a Paula expõe assim meu filho aos namorados dela Isso sim que não O que foi que o senhor disse aí? Mira, Candelária Eu quero que me mantenham informado de tudo, hã? Assim que a Paula souber de alguma coisa Mande que ela telefone imediatamente aqui pra Espanha Tá, tá, tá bom, seu Gonzalez Eu dou um recado, sim, senhor É, assim, é Um abraço Um abraço, sim 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 Meu Deus do céu Bom dia, dona Paula Oi Bom dia, Ericsson Nada ainda O Nabucco tinha razão, viu? Eu passei a noite toda lá no aeroporto E nem sinal do Fabinho por lá Bom, o Nabucco ligou pra dizer alguma coisa? Não, ligou não, dona Paula Nem o Fabinho voltou pra cá Dona Paula A senhora tá meio abatida A senhora não quer descansar um pouquinho? Senta aí Quer um suquinho? Não Obrigada, Ericsson Eu acho que Acho que eu só tô cansada mesmo, né? Eu não consegui pregar o olho a noite toda Bom, eu acho que eu só vou conseguir descansar quando meu filho aparecer Pronto, fala, pronto Tudo em ordem, olha aí Onde que você andou? Onde, Fabio? Ele foi encontrado pelos policiais dormindo num ônibus no ponto final, olha só